Existe a falsa ciência e ela pode ser apresentada com muitos argumentos, mas nós temos que ficar no firme fundamento e plataforma da verdade, ou seja, toda a verdadeira ciência estará de acordo com a palavra de Deus. Se apresentar um argumento, por mais elaborado e racional que seja, mas que contraria a palavra, pode rejeitar como uma falsa ciência. Tem um texto de Ellen White que ela menciona que, já que estamos aqui também no ambiente adventista, que Satanás no céu usou a falsa ciência para enganar os anjos. E ele está usando o que hoje também? A falsa ciência. Mas é interessante que a falsa ciência está revestida de uma intelectualidade, ou seja, você ter fé, você crer num relato literal de Gênesis é coisa de pessoas fracas, incultas, pessoas não estudadas, pessoas fracas emocionalmente, que precisam acreditar num Deus para ter apoio, sustentação emocional e etc. Só que tudo isso é uma mentira. Os grandes cientistas da história e mais de 90% dos ganhadores do prêmio Nobel são cristãos, ou não são cristãos, são pessoas que creem em Deus. Existem algumas variantes, mas a maioria são cristãos e isso mostra que quem é cristão faz ciência boa. Porque se a crença em Deus fosse uma crença limitante, por que que então 90% dos ganhadores do prêmio Nobel são teístas, né? Então, pessoas que creem em Deus fazem uma boa ciência. Nós temos que ter cuidado, né? É um terreno encantado de Satanás. E eu entendo que o darwinismo, o evolucionismo, é o maior inimigo de Deus e da verdade. Não estou personificando o evolucionismo, a gente sabe que existe Satanás, mas ele está por trás disso, porque lançou base para muitas ideologias, como o próprio nazismo, dentre outras ideologias, que tem, assim, avassalado, tipo, de uma maneira avassaladora, destruído a sociedade, a mente dos jovens, de famílias, de pessoas. E a gente tem que, assim, ficar na palavra de Deus. IAG. Juntos avançaremos. IAG.